Como que eu vou investir em dólar? Se dólar não gera valor, uma empresa não gera valor, o dólar não é pra gerar valor, o dólar é pra te fazer lucrar nas quedas. Sem você precisar saber quando que vem o momento de queda. Mas o ouro ele não gera valor, ele não é uma empresa que gera lucro e aumenta o seu preço por causa do aumento do lucro. O ouro não é pra gerar valor, o ouro não gera lucro mesmo, não é esse o objetivo. O ouro é pra te proteger de um cenário de queda e te fazer lucrar durante um cenário de crise. que ninguém sabe quando vem. Quando eu uso os investimentos do contra junto na minha estratégia, eu não preciso ter uma bola de cristal pra conseguir prever o futuro. Eu pulo de um estágio que eu acho que eu consigo prever o futuro, que eu vejo unicórnios, que eu acho que tudo é lindo, que eu vou conseguir ganhar dinheiro na bolsa, porque um guru vai me dizer o que é que vai acontecer. Eu saio dessa infantilidade e eu venho pra um estágio maduro de investimento, onde eu tô preparado, pronto, pra qualquer cenário que vier. E eu não lucro a depender do cenário. Eu lucro em qualquer cenário. Por quê? Porque eu tô exposto da forma certa. Exposto em investimentos do contra, em ações e antiações, por exemplo. Sei que aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. Por quê? Porque a queda é limitada a 100%, a alta não tem limites. Faço os rebalanceamentos com o tempo e consigo me beneficiar, tendo menos oscilação de preço, menos volatilidade, e lucrando mais do que se eu investisse, por exemplo, somente em ações.